Então, a ideia que eu queria pro Tropia, né, pro canal em 2021, eram de dois vídeos por semana, né, um mais especial, e um outro que seria o Tropia Responde, um quadro em que eu tento responder as perguntas de vocês da melhor maneira possível. Ou seja, da minha maneira. Tá bom que eu demorei mais de seis meses pra fazer isso, mas é aquilo, antes tarde do que nunca. Então sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Tropia Responde, né, um nome super original, e eu queria que vocês dessem uma chance, né, que eu garanto que vocês vão gostar. É isso, dois vídeos por semana, e eu não garanto que vai dar certo sempre. Mas eu vou tentar. Prometo. Qual a sua visão de uma vida de qualidade aos 50 anos? Então, né, assim... Assim, todo lugar que se propõe a falar sobre o futuro do mundo nunca é algo bom. Ou vai ter um aumento no nível do mar por conta do derretimento e acelerar das geleiras, ou sei lá, algum embate agressivo entre dois governantes imbecis vai rolar, e eu não duvido nada que acabe sobrando pra população de alguma maneira. Então assim, se eu chegar aos meus 50 anos vivo e aceitavelmente saudável, eu já vou sentir que minha vida tem uma qualidade absurda. Simplesmente pelo fato de eu não ser muito otimista com o nosso futuro. Ah, nem um pouco. Por que o golpe se chama Boa Noite Cinderela se quem dorme é a bela adormecida? Olha, a real, real mesmo, é que assim como muita gíria, o nome desse golpe ser Boa Noite Cinderela é algo puramente popular. E por ser algo puramente popular, é um pouco difícil de se ter uma resposta concreta. Mas, quando eu fui pesquisar em pelo menos 5 sites diferentes, eu consegui ter duas respostas que se repetiam quase todas as vezes. Tipo, das 5 se repetiam umas 3 ou 4. A primeira é que lá pros anos 70 tinha um quadro no programa do Silvio Santos, chamado Boa Noite Cinderela, na qual a produção do programa trazia 3 garotas de baixa renda pra mostrar ao público no programa a sua situação. E aí no final do quadro, uma das 3 era coroada como princesa, ganhando até mesmo um sapato de cristal, e é por isso que é, né, Cinderela. Pessoas de baixa renda, sapato de cristal, faz sentido. Como esse quadro ficou bastante tempo famoso, era meio difícil não assimilar o golpe com o programa. E esse foi dito como a primeira resposta. Mas também tem outra, que é bem plausível. A ideia é assim, ó. O baile da Cinderela aconteceu pela noite, e as festas noturnas é onde mais ocorre esse golpe. Muitas vezes as vítimas são enganadas a acreditarem que estão sendo acompanhadas de pessoas boas, quando na real são os golpistas. Então é meio que uma analogia. O baile é a festa, o príncipe seria o golpista, e a Cinderela seria a mulher em questão. A diferença é que nesse segundo caso, as coisas não terminaram tão bem pra Cinderela. Até qual decimal de pi você sabe de memória? Nossa, essa é difícil. Deixa eu ver. Ó, 3,14, 15, 92, 65, 3, 4... Ah, não lembro. Eu não lembro mais, eu não lembro mais. Eu acho que eu acertei até o 3, assim, depois eu não sei mais. E eu só lembro, até o 3, né? Tipo, eu só lembro todos esses números depois, porque um amigo meu tinha a senha do celular dele de 9,2653, né? E a resposta é que esse número eram os 5 números que seguiam o 3,1415 do pi, que é a decimal, as decimais mais famosas, né? Então foi por isso que eu acabei lembrando disso tudo. Aliás, eu descobri fazendo esse vídeo que o Google, ele tem um minigame de memória, na qual você fica tentando lembrar de todos os números do pi, um por um, até que você esqueça de algum na sequência. Sei lá, eu achei divertido, eu fiquei, se eu não me engano, eu fiquei uns, sei lá, uns 15 minutos tentando lembrar o máximo possível depois dessa pergunta. Então, tá aí pra vocês, vai que vocês gostem, né? Sei lá. Por que o corno é zoado se ele é o fiel da relação? Bem, é simples. Porque na visão, principalmente dos homens da época, que popularizaram essa zoação, o homem que é chifrado, né, o homem que é o corno, é o homem fraco. É, como eles falam, o homem que não soube manter suas mulheres na rédea. Ou seja, é mais fácil zoar o fracote que perdeu do que o imbecil que roubou o namorado ou namorada do outro, sabe? E olha que a gente nem vê o lado da pessoa intermediária, né? Porque assim, supondo que o marido perdeu a esposa pra outro, meio que se a esposa fosse fiel, isso nunca teria acontecido, por mais atrativo que o outro lado fosse. Resumo da ópera. Se você não tá satisfeito na sua relação atual, em vez de você ser um covarde e trair, você chama a pessoa e fala a verdade pra ela. Vai machucar, provavelmente vai causar uma dependência emocional pouco tempo depois, mas, por favor, né? Eu acho que é muito melhor do que quebrar um coração. Ou mais de um. Ou mais de dois. Enfim, você entendeu. O que aconteceria se o Pinóquio falasse meu nariz vai crescer agora? Eu não vou falar nada. Toda hora me perguntam isso, então tá aí na tela e no izinho aqui em cima. Vai lá ver meu vídeo que eu fiz sobre o paradoxo do Pinóquio e você vai saber, tá bom? Lá eu explico perfeitamente essa pergunta. Perfeitamente. Sou triste. Ok, isso não foi uma pergunta, mas eu espero que você melhore. Por que isso aqui tá aqui? Eu não sei. Mas, assim, se você tá triste de verdade no nível psicológico grave, eu recomendo que você busque ajuda 188 pro CVV, né? O Centro de Valorização da Vida. Agora, se você tá triste só porque, sei lá, tu tirou nota ruim na prova, ou porque você não conseguiu ganhar o seu personagem no Genshin Impact, aí dorme. Dorme, dorme e come uma coisa gostosa que passa. Acho que é isso. A verdade importa quando a mentira te faz feliz? Então. Tá, deixa eu ver. A verdade importa quando a mentira te faz feliz. Tá, eu sei que vai parecer uma resposta um pouco vaga, mas depende. Depende de muitos contextos, ó. Vamos lá. Eu vou jogando umas situações na mesa pra ver se faz sentido pra vocês. Teu amigo inseguro lhe perguntou se o desenho dele ficou bom. Independentemente de ter ficado ou não, falar na cara dele que o desenho dele ficou uma bosta não é algo legal. Nesse caso, se você omitir a sua opinião de verdade, né, se você mentir, pode ser mais interessante pra ambos os lados. Ele não vai ficar triste, provavelmente, e você não vai ter que lidar com ele triste. Mas claro, é algo banal, como a opinião sobre um desenho. Agora, se for uma questão mais séria, talvez não valha a pena mentir. E quando eu falo talvez, é quase sempre não valha. Sei lá, você fez uma cagada imensa, você mentiu pro namorado da garota que tu curtia, só pra que eles terminassem, tá ligado? Aí eles nunca mais se falaram, e você meio que se saiu safo dessa, e de quebra, agora você tá feliz pra caramba, porque você conseguiu a garota que você queria. Claro, você mentiu, criou uma situação que não existia, mas você conseguiu a garota que você queria, né, porque eles terminaram. Nesse caso, independentemente de você estar feliz ou não, a verdade importa. E importa muito. Tanto porque o que você fez não só te afetou, né, como afetou outras pessoas. Foi uma atitude egoísta. E mostra que você é um pouco escroto. Mas assim, eu acho que deu pra entender a ideia. O negócio é você saber quando algo é banal, e quando algo é importante. Tipo assim, não que o desenho do seu amigo não seja importante, mas você elogiar alguém que tá começando, faz ele bem, e não impacta negativamente ninguém. Diferente do segundo caso, que só te beneficia, em detrimento do ex-namorado, e até mesmo da garota, que largou uma pessoa, que provavelmente poderia ser muito boa pra ela, pra ficar com babaca, como você. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu recomendo fortemente que vocês deixem um like, né, lá, compartilhem nas redes sociais, enfim, é um vídeo mais simples, né, você não precisa fazer um alvoroço pra ninguém. Só deixa o like aí, comentário, e tá ótimo pra mim. E se você gosta de me ouvir, eu tenho um Diário de Áudio Moderno, que é um podcast meu, que eu sempre tô, toda semana, atualizando com um episódio novo. Então se não tiver nada pra fazer, vai lá que me ajuda bastante. É isso, gente. Eu sou o Tropia, a gente se vê no próximo vídeo, e tchau, tchau.